A Cunha, menino! Aqui é mais uma! Pegadinha dos couros. Hoje a gente tá aqui com o Seu Silveira. 88 anos, tá fazendo filho nos outros ainda. Vamos ligar pra filha dele, Nardelli, e vamos dizer que Seu Silveira engravidou minha irmã. Ele não quer pagar a pensão. Ele não quer pagar a pensão. Mãe? Você é filha de Seu Silveira? Sim. Eu sou irmão da Virginia. Ela tá pra ter neném e ela ficou grávida do Seu Silveira. E aí o Seu Silveira capou o gato. Fugiu, né? Tá se escondendo. Eu já procurei ele porque tem que pagar o parto, né? Tem que comprar a roupa do neném. E ele falou que não foi ele que fez o filho na minha irmã. E aí ela mandou procurar a senhora. Aí eu descobri ali na Pracinha dos Laranjeiros o telefone da senhora. Por isso que eu tô ligando pra senhora. Pra quê? Hein? Pra quê? Pra resolver, né? Porque o Seu Silveira, o senhor daquele, né? Fazendo um filho. A minha irmã tem 22 anos. Então você paga o parto. Eu? Mas não foi eu que fiz. Eu sou o irmão dela. Quem fez foi o seu pai. E você acha que foi eu que fiz? Não. Foi o seu pai. Seu Silveira não tá engravidando nem no vento. Perfeito. Olha, inclusive eu tô aqui com o meu advogado. Ele vai falar com a senhora. Olha aqui. Doutor Fabiano. Ô, Nardelli, tudo bom com a senhora? Tudo bem. É o seguinte. A gente recebeu essa queixa crime. É um fato bastante complicado. Uma vez que ele já vinha mantendo um relacionamento estável com a jovem. Porque ele pagava a escola da menina. Ele tinha um vínculo já com a nossa cliente. Então eu não acho justo, nesse exato momento que a menina mais precisa do apoio dele, ele vir a deixar a menina em tamanha constrangimento. Eu quero saber o seguinte. Eu, procurando a senhora, a gente consegue entrar num acordo de pelo menos, a gente conseguir 30% do salário mínimo pra custear as despesas dessa criança? Ô, rapaz, é... Rapaz, não. Doutor Armando, por favor. Não estudei pra ser chamado de rapaz. E eu também não cheguei meus 50 anos pra ouvir um absurdo desde que meu pai, com 88 anos, engravidou uma mulher de 22. Eu não sei se a senhora tá sabendo. No telefone da minha cliente tem várias fotos dele pelado. Ai, vocês vão matar um velho desse jeito. Porque, ó, é engraçado, eu deixei meu pai na pracinha aí pra tomar um arzinho. Aí agora vocês estão telefonando dizendo que ele engravidou uma mulher de 22 anos? Vai ver, foi nesse meio tempo, né? Mas ele é muito rápido, não é? É, isso, a minha cliente reclama disso também. Nossa senhora, olha, fala com essa cliente sua pra ela ir trabalhar, porque o idoso não paga pensão, não. Por acaso você tá chamando minha cliente de vagabunda? Se for isso, é mais uma queixa crime. Não, eu não chamei, eu não denominei ela. Então vamos pedir desculpa? Vamos pedir desculpa? Eu peço desculpa. Ah, então tudo bem. Senão já era mais uma queixa crime. Mas o que seu pai anda fazendo, a senhora não se desculpa, né? Não, meu pai não faz nada. Ele nem sair de casa, ele sai. Por um acaso hoje ele sai e vocês laçaram ele aí na pracinha. Ô, Nardelli, quem tá falando aqui é o toio dos coros, Nardelli. Na realidade, você lascou seu pai, porque ele disse a gente, ele confirmou que ele fazia menino ainda, nessa idade. Ele confirmou. Se ele confirmou, ele tá sendo um grande mentiroso. Ô, Nardelli, um beijo pra você. Seu pai é uma simpatia, já tá aqui na praça, dando risada com ele aqui, viu? Isso aí é patrimônio de laranjeiros, rapaz. Um beijo pra você, viu, querida? Um abraço também. Valeu, tchau. Tchau.